A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual que tem como objetivo obter subsídios sobre uma análise de impacto regulatório que foi feita para tratar da incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do programa de P&D da ANEL. Em virtude da pandemia de Covid-19, da necessidade de nos mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente, ao vivo, pelo canal do YouTube da ANEL. Eu queria informar ainda que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 74 de 2020. E vocês têm prazo para enviar contribuições documentais nessa consulta pública até 22 de fevereiro. Tá bom? Convidar todos para inicialmente a gente ouvir o hino nacional brasileiro. Música 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 com as justas expectativas da sociedade para esse evento de hoje. Eu queria lembrar que os servidores da ANEL que auxiliam na realização dessa audiência pública têm uma grande capacitação técnica e têm um comprometimento muito grande com a transparência e com o interesse para o público e, sobretudo, com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Até por causa dessa transparência, esse mesmo tema já foi, inclusive, objeto de uma tomada de subsídios que foi realizada pelo pessoal da superintendência da SPE, que foi muito exitosa, teve bastante contribuição e agora está sendo realizada essa consulta pública com essa audiência pública para tratar dessa revisão dos procedimentos de pesquisa e desenvolvimento, que tem uma série de objetivos e, entre eles, o principal é impulsionar essa pesquisa nacional e impulsionar a inovação no setor elétrico. A gente quer, na ANEL também, com essa consulta pública, conseguir que os programas de P&D deem resultados práticos com foco na criação de produtos, de processos, de metodologias e de técnicas. A gente quer também ter uma transformação do resultado das pesquisas em inovação tecnológica e também estimular que os projetos sejam realizados em rede com a indústria para permitir que o programa de P&D gere frutos, gere produtos que sejam, de fato, inseridos no mercado. Para a gente tentar alcançar esses objetivos, a gente vai ouvir uma série de contribuições que foram enviadas para a gente e, para isso, essa reunião virtual vai ter os seguintes procedimentos. Primeiro, a gente vai ter um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas da ANEL. Logo em seguida, a gente vai ter uma apresentação técnica que vai ser realizada pelo servidor Márcio Vinícius Pilar Alcântara, que é especialista em regulação da superintendência de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética, que vai ser uma apresentação de aproximadamente uns 15 minutos. E depois, nós vamos ter as manifestações dos expositores que foram inscritos, limitadas a cinco minutos cada intervenção. O encerramento dessa reunião está previsto para as 12 horas. Para dar início, então, a essa audiência, a gente vai passar o vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEL. Sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H.264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção, vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema, poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! A ANEL Bom, agora que todos já aprendemos como contribuir nessas audiências públicas da ANEL, a gente vai passar para uma breve apresentação técnica sobre a revisão dos procedimentos de P&D que vai ser realizada para o meu colega, o servidor Márcio Vinícius. Vamos lá! Olá, meu nome é Márcio Vinícius Pilar Alcântara. Eu trabalho na Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética e eu estou aqui hoje para apresentar a análise de impacto regulatório do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como é que foi desenvolvido a IR em uma linha do tempo. Em janeiro de 2016, foi publicada a Lei 13.243 com o novo marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Já no ano de 2017, em agosto, aconteceu o Citenel, que teve como tema Inovação e Integração, Respostas Locais para Barreiras Globais. Nesse evento, teve-se a ideia de criar a Rede de Inovação do Setor Elétrico. Durante os anos de 2017 e 2018, em audiências públicas, foi discutido o acréscimo nas Agendas Regulatórias da ANEL, o aperfeiçoamento do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. Durante abril de 2018, aconteceu a primeira reunião da Rede de Inovação do Setor Elétrico para promover a inovação aberta. Já no ano de 2019, foi acrescentado na Agenda Regulatória a Atividade 14, ou seja, o acréscimo de novos instrumentos de inovação no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, para ser desenvolvido durante os anos de 2019 e 2020. E, em abril de 2019, nesse mesmo ano, foi lançada a chamada de Projeto P&D Estratégico 22 sobre Mobilidade Elétrica Eficiente. De junho a setembro de 2019, aconteceu a consulta pública nº 17, que constituiu uma tomada de subsídio formada por 42 perguntas, tanto sobre inovação quanto sobre os novos instrumentos de inovação. Já em dezembro de 2019, foi apresentado o relatório de análise de contribuição dessa consulta pública. E no ano seguinte, agora em 2020, de janeiro até outubro, foi construída, foi elaborada, através de um grupo de trabalho, a análise de impacto regulatório. E isso resultou num relatório de análise de impacto regulatório, que será colocado em consulta pública, agora em dezembro de 2020. E, posteriormente, em 2021, pretende-se apresentar o relatório de análise de contribuições dessa consulta pública, para, posteriormente, elaborarmos um novo regulamento e novos procedimentos do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, até dezembro de 2021. Esses novos instrumentos, esses novos normativos, serão colocados em consulta pública em dezembro de 2021, e até junho de 2022, pretende-se que seja publicada uma nova resolução normativa e novos regulamentos para o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL. Eu vou apresentar agora como é que foi feita essa análise de impacto regulatório, com seus problemas, atores, objetivos, experiência internacional, e as alternativas desenvolvidas para a solução do problema. Na construção do nosso programa regulatório, nós analisamos a legislação vigente. A Lei 9991 de 2000, que rege o programa, sofreu uma alteração em 2015, onde foi incluído um parágrafo que busca enfatizar a priorização de resultados de aplicação pública, com foco na criação e no aperfeiçoamento de produtos, processos, metodologias e técnicas. Além disso, durante o ano de 2015, foi acrescentada a Emenda Constitucional 85, que tornou o Estado brasileiro um Estado com foco maior em inovação. Após um diagnóstico do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, percebemos que o programa tem uma performance satisfatória no âmbito da ciência e tecnologia, no entanto, mais comedida no incentivo à inovação, com resultados de cunho mais acadêmico, como, por exemplo, capacitação e publicações de artigos. Constatado, então, que um problema regulatório existe no incentivo à inovação, buscamos uma base legal para que realizássemos a construção dessa análise de impacto regulatório. A Lei 10.973, conhecida como Lei da Inovação, sofreu uma alteração, definindo um novo conceito para a inovação, ou seja, A inovação, ela compreende como sendo a agregação de novas funcionalidades ou características a um produto, serviço ou processo já existente, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Outra base legal é a Emenda Constitucional 85, que ficou conhecida como a Emenda da Inovação, onde o Estado vai promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Além disso, a Lei 13.203 alterou a Lei 9.991, de 2000, passando a ter como foco a criação e o aperfeiçoamento de produtos, processos, metodologias e técnicas, buscando priorizar a obtenção de resultados de aplicação prática. E a Lei 13.243, conhecida como o novo marco legal da inovação, que aprimora e apresenta novos instrumentos de inovação, que podem ser utilizados para incentivar a inovação. Então, nosso objetivo geral é inserir de forma acelerada a inovação no setor elétrico, por meio do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, regulado pela ANEEL. A primeira alternativa levantada para a solução do problema, que aqui nós estamos chamando de alternativa zero, é simplesmente a não-ação, ou seja, a manutenção do modelo atual, que é focado em resultados de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, como demonstrou o diagnóstico, nesse modelo, o incentivo à inovação não é o foco. A próxima alternativa levantada, que nós chamamos de alternativa número 1, PID mais I, é uma alternativa onde manteríamos o modelo de análise dos projetos, como eles acontecem hoje, através dos indicadores já utilizados na avaliação dos relatórios finais, no entanto, novos instrumentos de inovação seriam regulamentados, como, por exemplo, startups e Embrapi. E nesse modelo, o funcionamento dele seria apenas uma aceleração das fases finais da cadeia de inovação. A alternativa 2 é o modelo E3P, ou seja, o modelo estratégia, portfólio, programas e projetos. Ele tem por base o planejamento estratégico e institucional já bastante difundido, com foco em indicadores de resultados e no incentivo ao uso dos instrumentos de inovação. Nesse modelo, então, se introduz todos os novos instrumentos de inovação. E, além disso, a empresa passaria a ter que construir um portfólio de projetos. E a ANEEL abandonaria a análise por projeto e passaria a fazer a análise por portfólio. Entre os instrumentos de inovação que se pretende incentivar estão os fundos de investimento, as startups e o modelo Embrapi. Aqui seriam utilizados novos indicadores para avaliação, indicadores de entrada, intermediários, de saídas e de resultados, como, por exemplo, a geração de empregos, a criação de empresas, entre outros. Nesse modelo, é construído um mapa estratégico pela ANEEL com a ajuda da sociedade e a empresa segue essas novas diretrizes na construção da sua própria estratégia. Bem como, nesse modelo, a forma de avaliar passa a ser através de uma análise multi-atributo por portfólio. E, além disso, o acompanhamento seria anual dos portfólios das empresas, com a avaliação dos impactos e resultados considerando uma janela móvel de 5 anos. Com isso, conseguiríamos simplificar o controle financeiro visando a maior efetividade do programa. A alternativa 3 é o modelo POC, ou modelo prova de conceito. Nesse modelo, seria estabelecido um limite máximo de investimento para cada uma das opções de instrumentos de inovação, que seriam testadas durante 5 anos. Aqui, coexistiria o projeto de P&D usual e a criação de fundos de investimento, investimento direto em startups e o modelo Embrapi, bem como, os projetos usuais seriam incorporados o aprimoramento em relação à forma de avaliação de resultados, com foco principalmente em inovação e na avaliação da carteira, e não mais a avaliação por projetos. Aqui, o acompanhamento seria feito a partir da base de projetos cadastradas na ANEEL. No entanto, apenas ao final de 5 anos, seriam avaliados qual dos instrumentos de inovação é o mais adequado para ser adotado de forma ampla. Essa nova forma de avaliação global seria com base na performance, com base no impacto e nos resultados ao final de 5 anos. Aqui, a empresa precisaria criar um portfólio de projetos, ou seja, caberia à empresa e seus parceiros uma montagem de portfólio a ser operacionalizado, bem como a avaliação seria feita com base em indicadores, principalmente os de fomento à inovação, como, por exemplo, o retorno financeiro do investimento realizado, os produtos inseridos no mercado, as novas empresas criadas e o uso desses produtos no mercado, bem como a criação de novos serviços. Para a comparação dessas alternativas e avaliação dos seus impactos, foi utilizada uma metodologia multicritério, com a escolha de critérios de comparação e a obtenção de resultados. A partir de uma ampla base internacional de indicadores de inovação, foram escolhidos 7 indicadores para serem os critérios de comparação das alternativas. O primeiro indicador ou critério de comparação é a contrapartida. Qual daquelas alternativas traria maior contrapartida de recursos ou recursos externos ao programa para os projetos de P&D? O segundo indicador ou critério de comparação são os impactos socioambientais, já utilizados na avaliação de projetos dentro do programa. Qual alternativa traria maior incentivo aos impactos socioambientais? O terceiro critério de comparação seria a velocidade da inovação. Qual alternativa faria com que os produtos dos projetos de P&D fossem difundidos de forma mais rápida? O quarto critério seria o impacto em mercados. Qual daquelas alternativas ela conseguiria diversificar os mercados e os negócios dos projetos de pesquisa e desenvolvimento? O quinto indicador ou critério de comparação seria a propriedade intelectual. Então seria mantida a avaliação do número de pedidos e registros de direitos de propriedade intelectual. O sexto critério seria a escala de maturidade tecnológica. Ou seja, qual daquelas alternativas mais consegue levar as tecnologias ao final da escala de maturidade tecnológica? E por último, o desempenho inovativo. Qual daquelas alternativas conseguiria introduzir de forma mais ampla e restrita a inovação? A metodologia escolhida para a comparação das alternativas foi a metodologia multicritério. Em especial, o processo de análise hierárquica. Essas metodologias seguem algumas etapas. A primeira etapa é a formulação do problema decisório. Em seguida, a definição das alternativas para a solução do problema. Os critérios de comparação das alternativas. A partir daí, é criada uma escala de pesos comparativos e, com isso, são avaliadas as alternativas através de uma matriz matemática, onde se chega ao resultado final. Com a aplicação da metodologia multicritério, chegou-se então ao resultado em tela, onde a alternativa 2 é a mais recomendada, com preferência de 56,5%. Seguida da alternativa número 3, o modelo prova de conceito, com preferência de 34,6%. E, em terceiro lugar, o modelo PID mais I, com preferência de 8,9%. Então, a alternativa número 2, que é o modelo E3P, ele é o que está recomendado no relatório de análise de impacto regulatório. Os próximos passos, então, são a abertura da consulta pública sobre o relatório de análise de impacto regulatório, reuniões técnicas com as diversas partes interessadas, a escrita do novo normativo com a resolução normativa associada, bem como a adaptação ou adequação dos sistemas da ANEEL para refletir o novo modelo regulatório. Obrigado. Depois dessa belíssima apresentação, praticamente uma aula do doutor Márcio Vinícius, a gente passa, então, para as contribuições. Muito obrigado, viu, Márcio? Parabéns pela apresentação. A primeira contribuição foi enviada pela Estela Guiço, que é agente de inovação do Instituto Senai em Tecnologia e Energia. Ela fez um vídeo e já deu uma espiadinha, está bem legal, viu? Acho que vale a pena a gente acompanhar. Vamos ver o que ela tem a dizer. Olá, eu sou a Estela e irei apresentar as contribuições do Instituto Senai de Tecnologia em Energia à análise de impacto regulatório na inserção do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEEL. Com relação aos objetivos da agência, nossas contribuições estão relacionadas a estimular os distintos atores a atuar em parceria a fim de alcançar metas específicas do programa. Por meio de uma etapa de inovação aberta para a prospecção de ideias e pela mitigação do risco de glosa na etapa de desenvolvimento para projetos disruptivos, o programa de P&D ANEEL alcançou resultados expressivos no âmbito acadêmico, incentivou a cultura de inovação nas empresas de energia, além de ter gerado impactos socioambientais. Apesar de satisfatório do ponto de vista acadêmico, o programa não consegue alcançar as fases finais da cadeia de inovação e, consequentemente, a comercialização dos produtos gerados. Visto que somente 0,1% dos projetos alcançam essa fase, entendemos que uma das causas desse problema é a dificuldade de alinhamento estratégico dos projetos, desde a fase de concepção das ideias até a inserção no mercado. Uma alternativa para solucionar esse problema é que seja possível financiar com os recursos do P&D uma etapa de prospecção de projetos com o conceito de inovação aberta, envolvendo colaboradores internos, fornecedores e instituições de ciência e tecnologia. A realização das prospecções de projetos por meio de mentorias tecnológicas conduzidas por parceiros externos proporcionará a transformação de boas ideias em projetos inovadores com foco em inserção no mercado. O objetivo é aproveitar a experiência dos colaboradores internos para identificar os principais desafios das empresas e a competência dos fornecedores na avaliação da viabilidade mercadológica, sendo eles os responsáveis pela comercialização, utilizando sua base de clientes e rede de distribuição, fazendo com que a empresa de energia não perca foco em sua área de atuação principal. Desta forma, é importante que a participação de fornecedores seja um item de avaliação dos projetos ou portfólios, sendo considerada essencial nas fases finais da cadeia. As ICTs executarão os projetos, adaptando as necessidades da empresa de energia com as do mercado. O resultado do projeto serão produtos ou serviços comercializáveis. A empresa de energia vai possuir licenciamento para uso e o fornecedor para venda. O lucro resultante será dividido entre o fornecedor e a empresa de energia. A parte que cabe à empresa de energia retornará ao fundo de P&D para retroalimentar os projetos das fases iniciais e tornar a jornada sustentável. Nossa segunda proposta busca fazer com que mais projetos de pesquisa com alto grau de inovação alcancem a fase final da cadeia. Para isso, sugerimos a retirada do risco de glosa na fase de desenvolvimento para projetos que tenham sido avaliados anteriormente como disruptivos, ou seja, que tenham alto nível tecnológico e alto impacto no mercado. A etapa de desenvolvimento é a ponte entre a pesquisa conceitual ou aplicada e o desenvolvimento pré-comercial e uma das etapas fundamentais para o dimensionamento das incertezas a serem enfrentadas para evitar o chamado vale da morte da inovação. Com esse incentivo, espera-se que em médio e longo prazo os projetos disruptivos alcancem o final da cadeia e contribuam para a sustentabilidade financeira dos programas de PDI no setor elétrico pela comercialização e retroalimentação das fases iniciais da cadeia de inovação. O Instituto Senai de Tecnologia e Energia acredita que ambas as propostas contribuirão para a gestão sustentável do programa e que são capazes de incentivar a inserção de mais produtos no mercado, o que beneficiará o setor com a realimentação financeira das fases iniciais da cadeia, contribuindo para a sustentabilidade do programa. Obrigada. Queria agradecer a Estela pelas suas contribuições. Estela, muito obrigado pelas duas contribuições que vocês apresentaram de maneira tão didática nesse vídeo tão profissional. A gente passa agora para a contribuição do Sr. Bruno Falcão, que é gerente de inovação da Eneva. Vamos lá. Olá a todos. Meu nome é Bruno Falcão, sou gerente de inovação na Eneva e vou apresentar aqui os principais tópicos da nossa contribuição para a audiência pública. Antes de tudo, antes de seguir na apresentação, eu queria aproveitar o momento para parabenizar a iniciativa da equipe da SPE e a todos os participantes que estão contribuindo para essa audiência, para que a gente forme um sistema de incentivo à PDI, com as práticas mais modernas disponíveis e cada vez mais aperfeiçoando esse sistema que é tão importante aqui para o nosso contexto de inovação no país. Bem, de forma muito objetiva, a gente queria manifestar o nosso parecer favorável para a alternativa que foi selecionada na nota técnica, que é o modelo E3P. E aqui eu queria aproveitar esse slide para expor um pouco do nosso racional para essa escolha. Bem, o primeiro modelo, a primeira alternativa que está aí apresentada é a opção do PID mais I, que é uma iniciativa super bem-vinda na busca de formalizar e estruturar instrumentos de inovação mais modernos, que facilitam a incorporação do trabalho de startups, mas a gente entende que nessa oportunidade, um dos principais pontos desse modelo, desse momento em que a gente está passando, é a gente aproveitar essa oportunidade para sair do paradigma de avaliação por projeto, que hoje é o principal no modelo de PDI. Esse formato, no nosso entendimento, é mais burocrático, porque ele vai no granulado dia a dia e acaba gerando uma dinâmica em que os agentes acabam sendo orientados mais pela aversão ao risco de glosa, se eu puder falar assim, do que propriamente por buscar resoluções para os problemas existentes. Nesse sentido, o modelo E3P acaba sendo muito mais adequado, na nossa visão, mais moderno e tem realmente um incentivo direto nas novas formas, nas melhores formas de resolver essas necessidades do setor, porque, ao mesmo tempo que ele traz esses novos instrumentos, que já estão previstos no PDI, ele também acaba tendo a visão de uma avaliação muito mais orientada aos resultados, que é, no final do dia, pelo que a gente tem que ser obsessivo, pelo resultado, e mais aos resultados, não dos projetos individuais, mas sim dos resultados do portfólio, que o nosso karma é esse de errar, errar rapidamente, aprender e corrigir. Então, é basicamente o que a gente está colocando aqui nas vantagens nesse slide. Claro que o modelo não é perfeito, a gente enxerga que é uma necessidade de cuidado, principalmente com o modelo de transição para isso, definição de KPIs, ela não pode acontecer da noite para o dia, ela tem que seguir uma lógica de medir primeiro, entender primeiro, ter um período de transição, para daí a gente seguir em frente, e também a questão da definição dos temas, da forma como está proposta, que seja feito pela própria NEO. O modelo de POC, eu não vou me aprofundar muito, porque ele acaba sendo um híbrido dos dois, e, assim, acho que o que ele traz de novo é a questão da obrigação adicional de alocação percentual por instrumento, que a gente acaba vendo que não é o melhor modelo, acaba sendo um controle adicional, que, nesse momento, a gente acha que não agrega. Antes de finalizar, a gente queria só destacar, aproveitar um slide aqui, para a gente destacar que a implementação ainda precisa de uma série de detalhamentos, considerando principalmente esses três aspectos. Na questão da definição dos temas, a gente precisa que esses temas sejam mais amplos, tenham a flexibilidade para se conectar com a estratégia dos agentes, e tenham cuidado que, nessa definição, eles aconteçam de forma que eles tenham o máximo de perenidade possível, que eles não fiquem realmente, não sejam temas que mudem recorrentemente, tenham a possibilidade de perenidade no médio e longo prazo. Na parte de performance, a definição dos KPIs é essencial, a gente só consegue ter opinião formada sobre esse modelo com KPIs, mais claros com essa discussão, e um ponto que a gente queria adicionar é essa questão de ponderação do nível de risco dos portfólios, para a gente não ter nem portfólios que são muito focados só em apostas certas, e nem ter portfólios que são muito long shot. E, por último, a questão da própria racionalização do programa. Há um período de transição também aqui que a gente entende que precisa ajustes na plataforma, eventualmente, utilização de indicadores sombra e prestações de contas no modelo ainda em teste. Agradecer mais uma vez a iniciativa e espero que a contribuição, no detalhe que a gente também encaminhou, possa contribuir aí para que a gente tenha um modelo cada vez mais moderno. Acho que esse é o nosso objetivo e que incentive a inovação. Obrigado. Queria agradecer ao senhor Bruno Falcão pela contribuição, por ter concordado com a alternativa proposta pela SPE, mas agradecer mais ainda pelos três aspectos que você falou que a gente deve considerar, para a gente ficar atento a este definição de tema, de performance e de operação do programa. Muito obrigado, viu, Bruno? A gente passa agora a palavra para o responsável da regulação técnica e comercial do Grupo Enel, que é o senhor Leandro Sabença. Bom dia a todos. Meu nome é Leandro Sabença, trabalho na área regulatória do Grupo Enel. Vou fazer uma breve apresentação sobre a incorporação do conceito de inovação no P&D da ANEL, que é o tema tratado nessa audiência pública número 11 de 2020. Sobre a consulta pública 74 de 2020, o Grupo Enel está empenhado em analisar a documentação disponibilizada pela ANEL nesse processo e enviar as contribuições até o dia 22 de fevereiro. Sobre a Lei nº 9.991 de 2000, o Grupo Enel concorda com a análise feita pela área técnica da ANEL sobre a necessidade de ajustar o manual do programa de P&D, incorporando os conceitos trazidos pela alteração dessa lei no que se refere à priorização dos resultados de aplicação prática. Também concorda com a análise da área técnica da ANEL sobre os resultados do programa de P&D serem comedidos no incentivo à inovação. Para a incorporação do conceito de inovação no programa de P&D da ANEL, então, a proposta que o Grupo Enel apresenta é a governança orientada a resultados. Isso se faria através da definição de um dashboard de performance dos investimentos realizados com os recursos do programa de P&D. Esse dashboard seria composto de indicadores financeiros, como cofinanciamento de projetos, retorno do capitão investido, retorno para a sociedade, também indicadores de benefícios para o setor como eficiência operacional, melhora na qualidade do fornecimento, satisfação do cliente e segurança das equipes das empresas do setor, e indicadores de aplicabilidade, ou seja, o uso dos resultados por empresas dentro e fora do grupo econômico proponente do projeto, inclusive de forma internacional. Um outro ponto também afeta a governança orientada a resultados seria a definição de temas estratégicos acompanhados de um roadmap de aceleração da tecnologia no país. Nesse ponto, fundamental o diagnóstico tecnológico para a definição desses temas estratégicos, mas também a análise de demais barreiras que existem para que sejam feitas algumas ações junto aos órgãos públicos e aos stakeholders envolvidos, principalmente no que se refere a barreiras tributárias. Um ponto importante que também traz uma forma de aceleração da incorporação do conceito de inovação no programa de P&D é a ampliação dos recursos para os projetos setoriais. Isso se percebe uma grande possibilidade aqui de ampliar esses recursos através do cofinanciamento de projetos. Esse tipo de cofinanciamento poderia ser visto no dashboard, falado no slide anterior, como uma pontuação maior para aqueles projetos que se valem de recursos vindos de fontes externas ao setor. para que, junto com os recursos do programa de P&D, consiga alavancar resultados de entrada realmente no mercado. Outro ponto importante é a questão do financiamento de projetos usando metodologias mais ágeis de mercado, metodologias de governança para fundos de alto risco, para investimentos em startup, por exemplo. Essas empresas precisam de investimentos e a forma de investir nessas empresas precisa ser um pouco diferenciada do modelo atualmente praticado pelo manual de P&D da ANEL. Um outro ponto importante é a questão da relevância da originalidade para os projetos de P&D. O sinal regulatório hoje é de mitigação de risco de glosa dos projetos através da inovação, da originalidade. Então, os projetos que têm grande destaque na originalidade conseguem ter boas notas e, com isso, os seus investimentos reconhecidos sem que haja uma análise do resultado prático. Isso talvez seja um momento adequado para que isso seja revisto. Por fim, a alternativa E3P parece ser realmente a mais interessante, desde que seja feita uma definição de indicadores adequada e bem discutida com todo o setor e orientada a resultados. E para que se tenha bons resultados é necessário um advoca-se junto a todos os stakeholders para que temas como, por exemplo, as questões tributárias sejam endereçadas. Agradeço pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Leandro. O Leandro também concordou com a alternativa E3P e apresentou algumas outras questões que a gente também vai avaliar com bastante cuidado. A gente passa agora, então, para o vídeo do senhor Luiz Felipe Falcone de Souza. Ele é diretor de regulação da EDP. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Falcone, representante da EDP e gostaria de inicialmente cumprimentar o diretor Sandoval, que conduz os trabalhos dessa agência pública, a pessoa de quem cumprimenta a diretoria, os servidores da ANEL e a todos os participantes desse processo. O setor elétrico passa por uma transformação estrutural. O avanço das tecnologias, das redes inteligentes, do empoderamento do consumidor, abertura de mercado, revisão da matriz energética, enfim, a forma como as empresas e a sociedade lidam com a inovação tem se tornado cada vez mais um item fundamental. E, nesse sentido, a EDP compartilha com o diagnóstico da ANEL quanto à necessidade de evolução do programa de P&D. É preciso que o setor elétrico dê um passo em direção a permitir diferentes tipos de investimentos e de soluções aplicadas. A expansão dos resultados depende de novas formas de fazer inovação. Depende, a nosso ver, de estratégias integradas. Por isso, a alternativa 2, o modelo com estratégia, portfólios, programas e projetos, é o que mais se adequa a essa necessidade. Até pelo tempo, nós vamos destacar aqui dois pontos da nossa contribuição. O primeiro é o incentivo para os investimentos em startups. Entendemos que isso é chave para a inovação hoje em dia. Além dos canais tradicionais e também muito relevantes, como as universidades, por exemplo, a estratégia de inovação depende de novas formas de investimento. A estratégia de investimento em inovação da IDP, por exemplo, incorporou há alguns anos esses investimentos em projetos específicos estruturados por startups. Nós temos sete projetos implantados, todos com sucesso, e nós temos 16 projetos em andamento. Todos esses projetos foram estruturados com capital próprio, por meio de uma das empresas do grupo, a IDP Ventures. Apenas para dar um exemplo, temos o caso da Collab, que é uma startup que desenvolveu um sistema para permitir aos consumidores avisarem de problemas na via pública. Isso ajuda o setor elétrico e permite uma aplicação mais benéfica para a sociedade, já que integra setores diferentes e necessidades diferentes do mesmo consumidor. A principal característica do modelo de startups é a agilidade, e esse é um fator essencial para a inovação. Esses investimentos geram empregos, soluções aplicadas e, como no exemplo, a possibilidade de integrar o setor de energia elétrica com outros setores relevantes, o que potencializa os benefícios para a sociedade. As empresas se aproximam dos polos de inovação e também ganham essa cultura. é um ganha-ganha. Permitir o investimento em startups, certamente sob certas regras para os recursos de P&D, tem potencial de alavancar as inovações do país e também nas empresas. Os recursos hoje gastos pelas empresas podem ser muito expandidos e aqui o conceito base é que inovação gera inovação. O segundo ponto é mantermos uma agenda aberta. essa lutar para a discussão pública que está sendo prevista pela ANEL para a definição das linhas mestras dos P&Ds. Agora, a nosso ver, restringir os temas que podem ser tratados em pesquisa e desenvolvimento a uma lista previamente estabelecida, mesmo que essa lista seja discutida com a sociedade, não seria o mais indicado. Isso porque novos temas sempre surgem e a produção e a inovação nascem exatamente dessa possibilidade de criar e de desafiar. Então, a nossa proposta é que essa lista de projetos seja indicativa e que seja estabelecida um meio simples, pouco burocrático, para que elas sejam alteradas e para que novos projetos sejam aprovados. Bom, esses são os pontos centrais que nós gostaríamos de trazer e, por fim, cumprimentamos a ANEL pela condução desse tema, que é importante não só para o setor elétrico, mas a inovação é importante para toda a sociedade. Em nome do EDP, muito obrigado. Obrigado, obrigado pelas suas considerações. Luiz Felipe Falcone, a gente vai avaliar elas bem aqui e a gente passa agora, então, a palavra para o senhor Lucas Zamboni, que é pesquisador associado ao GESEL. Vamos ouvir. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Zamboni, sou pesquisador do grupo de estudos do setor elétrico, GESEL, ligado ao Instituto de Economia da UFRJ. A contribuição de aprimoramento ao programa de P&D da ANEL a ser apresentada são frutos de minha experiência profissional atuando tanto como pesquisador, coordenador e gerente do programa de P&D ANEL e também com inspiração nos resultados de projetos de P&D, avaliação do programa de P&D ANEL 2008-2015 e formulação de propostas de aprimoramentos desenvolvidas pelo GESEL e pela rede CISTE, ambos do Instituto de Economia da UFRJ com apoio dos grupos EDP, CPFL, Energiza, AES Brasil e ENEL. As propostas de aprimoramento do programa de P&D regulado pela ANEL, visando a incorporação do conceito de inovação e outras medidas, trazem mudanças significativas e importantes na forma de gestão e gerenciamento do programa, que compreenderá um alinhamento estratégico do portfólio de programas e projetos para se alcançar a inovação. Com essa nova visão estratégica do programa e frente aos novos instrumentos e indicadores de inovação que devem ser incorporados, uma nova dinâmica na gestão dos portfólios de projetos e programas deverá ser implementada a fim de fomentar a formação de redes de inovação com a participação de diversos atores. Essa nova dinâmica do programa deve vir acompanhada de um modelo de gestão de projetos em rede e uma dinâmica mais flexível na concepção dos projetos do portfólio e gestão dos participantes. não criando barreiras para novos entrantes e permitindo a correção de rumos no programa. Para tanto, elementos de gestão de projetos devem ser adotados visando a coordenação e a conectividade, o que garante o efetivo processamento de informações na rede. Nesse sentido, sugere-se um modelo de governança para o programa em camadas aderente ao modelo E3P sugerido. Na camada operacional, a qual denominamos de comitê executivo, se realiza o gerenciamento das diversas frentes de trabalho, utilizando-se as melhores práticas de gerenciamento de projeto, buscando assim sinergia entre todos os projetos do portfólio e uma estrutura de vetores analíticos do programa, interligando aspectos tecnológicos, regulatórios, de impactos socioambientais no setor elétrico, de viabilidade econômica, de modelos de negócio, entre outros. Uma segunda camada, associada à camada tática, denominada de comitê gestor, seria responsável por avaliar e propor ajustes no curso do portfólio de projetos e programas e suas frentes de trabalho. Esse comitê teria a responsabilidade de trabalhar a conectividade dos projetos e programas dos portfólios das empresas e fazer circular toda a informação necessária à gestão dos projetos entre indivíduos, grupos e intergrupos em uma intensidade e frequência adequadas. E a terceira e última camada, trabalhei na gestão estratégica do modelo E3P, a qual denominamos de conselhos consultivos, que seria composto por pessoas de notório saber ligados aos temas dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa nova abordagem permite desenvolver uma nova forma de conceber os portfólios de projetos e envolver os diversos atores em uma forma de rede de inovação, desenvolvendo suas atividades não mais na visão de um único projeto, mas sim dentro de uma estratégia maior, onde cada ator, dentro de sua expertise, agrega valor dentro do portfólio de inovação, extraindo o que tem de melhor dos parceiros envolvidos, sejam startups, centros de pesquisa, universidades, consultorias, fabricantes, fornecedores, etc. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para maiores entendimentos. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, obrigado, Luca. A gente passa agora para o vídeo do senhor Rubens Rosental, que é pesquisador sênior, associado também ao grupo de estudos do setor elétrico, do GESEL. Meu nome é Rubens Rosental, sou pesquisador do GESEL, do Instituto de Economia da UFRJ. Esta apresentação foi elaborada em conjunto com a pesquisadora Maria Gabriela Podcamen, da Rede Sist, também do Instituto de Economia da UFRJ e professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. As contribuições de aprimoramento ao programa de IPD da NEL a serem apresentadas são frutos dos resultados do projeto de IPD que tem como título Avaliação do Programa de IPD da NEL de 2008 a 2015 e formulação de propostas de aprimoramento. Esse projeto foi desenvolvido pelo grupo de estudos do setor elétrico, do GESEL, e pela Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais, a Rede Sist. Ambos os grupos são do Instituto de Economia da UFRJ. E esse projeto foi realizado no âmbito do programa de IPD da NEL com o apoio dos grupos EDP, CPFL, Energiza, AES Brasil e ENER. É fundamental compreender que o desempenho inovativo não depende apenas dos esforços isolados de empresas e organizações científicas, mas também, sobretudo, da forma como esses atores interagem entre si e com outros atores e de como as dinâmicas inovativas são influenciadas por diversos fatores, como quadros institucionais e políticas de Estado. As empresas, apesar de serem o principal local do processo inovativo, raramente inovam sozinhas, mas sim a partir de interações com diferentes organizações. Em outras palavras, acredita-se que o conhecimento circunscrito a uma organização raramente conduz à inovação. Considera-se que as políticas públicas, em especial, através de agências especializadas, podem atuar como matchmaker e renovar ou criar novas relações, possibilitando, assim, a atuação de diversos atores no processo de inovação. Uma política sistêmica de inovação, além de garantir apoio à infraestrutura científica e tecnológica e o financiamento de atividades de IPB, deve considerar políticas de compras públicas, políticas de regulação, o apoio e financiamento ao desenvolvimento de atores coletivos e o apoio e financiamento a atividades relacionadas à inserção da inovação no mercado, entre outras. O novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, instituído no Brasil em 2016, tinha como objetivo justamente introduzir novos dispositivos a fim de diversificar os instrumentos de apoio à inovação para que a política se tornasse mais sistêmica. Essa é a tendência das políticas de ciência, tecnologia e inovação ao redor do mundo, que possuem uma ampla gama de instrumentos de estímulo às diferentes fases de inovação. É importante analisar de forma formalizada alguns dispositivos com potencial de aplicação no âmbito do programa de P&D regulado, como o uso do poder de compra do Estado e encomenda. Primeiramente, sublinha-se que as políticas de apoio à demanda desempenham um importante papel no estímulo a processos de inovação. Ao assegurarem um primeiro nível de demanda, essas políticas podem mitigar, em alguma medida, os riscos e as incertezas inerentes aos processos de inovação. Com respeito às compras públicas, por exemplo, o governo pode se comprometer a adquirir produtos com características tecnológicas específicas. Como ilustração, o governo pode estimular o desenvolvimento de medidores inteligentes ao assegurar a sua compra para estabelecimentos públicos como universidades, hospitais, empresas e outros. Em que tange as políticas de regulação, estas podem adotar diferentes formatos. Como, por exemplo, o governo pode estimular o desenvolvimento de medidores inteligentes ao tornar compulsória a sua instalação em estabelecimentos públicos ou em todas as unidades consumidoras de energia. Isso também traria grande impacto na demanda de medidores inteligentes. Ainda nesse âmbito, é importante destacar o papel das encomendas tecnológicas, que são do tipo especiais de compras públicas destinadas a solucionar desafios específicos por meio de desenvolvimento de produtos, serviços ou sistemas que ainda não estão disponíveis no mercado ou que ainda não existem. A inexistência prévia de solução no mercado é uma condição relevante, pois a encomenda tecnológica constitui-se em uma exceção da regra geral de aquisição na qual o demandante, o Estado, pode assumir a maior parte do risco tecnológico. A encomenda tecnológica é uma opção factível para encontrar uma solução inédita para um dado problema. Entretanto, como se configura um processo de custos, riscos e complexidade elevados, só devem ser utilizadas em casos muito específicos e devidamente justificados para ter seus gastos reconhecidos. O programa de IPB regulado por Anelo, a priori, já possibilita a utilização desse tipo de instrumento para a obtenção de produtos ou serviços inovadores para o seu teléter. A sua aplicação no contexto do programa se dali na forma de utilização do desenho das encomendas tecnológicas e chamadas estratégicas como um instrumento destinado à criação de solução para um determinado problema, funcionando como um contrato de serviços de IPB voltados à busca de entregados claros e determinados. Em suma, é possível utilizar distintos instrumentos para fomentar a demanda de novas tecnologias ou processos que são essenciais para que o setor elétrico brasileiro fique ainda mais inovador. Obrigado, Rubens, pelas suas colocações. A gente passa agora para mais uma contribuição do GESEL. Muito obrigado à equipe do GESEL pelo envio dessas contribuições, que é da senhora Renata Laroveri. Meu nome é Renata Lebre Laroveri, eu sou professora titular e pesquisadora do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, GESEL, e do Grupo de Economia e da Inovação do Instituto de Economia da UFRJ. As contribuições de aprimoramento ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEL a serem apresentadas agora são frutos dos resultados do projeto de IPB, avaliação do programa de IPB da ANEL e formulação de propostas de aprimoramento desenvolvida pelo GESEL e pela Rede CISCH, a Rede de Pesquisa em Sistemas Arranjos Produtivos Inovativos Locais. Ambos os grupos são do Instituto de Economia da UFRJ. Esse projeto foi feito no âmbito do programa de PID da ANEL com o apoio dos grupos EDP, CPFL, Energiza, AS Brasil e ENEL. A minha contribuição se relaciona ao tema da capacitação industrial. A proposta da ANEL traz uma visão sistêmica da inovação ao promover o trabalho em rede dos atores do setor elétrico brasileiro. Em oposição à visão linear da inovação, o enfoque sistêmico entende que as empresas, apesar de serem o principal local do processo inovativo, raramente inovam sozinhas, mas sim a partir de interações com diferentes organizações. Em outras palavras, a gente acredita que o conhecimento circunscrito a uma organização raramente conduz à inovação. A inovação é conduzida em rede, ela precisa de uma rede para que seja desenvolvida a contempo. Então, uma política sistêmica de inovação envolve um papel-chave das instituições de capacitação industrial, pois essas instituições podem fornecer aos atores da rede de inovação as ferramentas necessárias para o trabalho em rede. É bom lembrar que as empresas do setor elétrico brasileiro, assim como as demais empresas do setor elétrico em outros países, são bastante conservadoras no que se refere à adoção de inovações. O objetivo da capacitação seria prover às empresas, principalmente no que se refere às empresas de menor porte, treinamento nas competências necessárias para criar e difundir inovações, bem como treinamento nos instrumentos já disponíveis para avaliar inovações. Isso vai ser necessário para que as empresas desenvolvam planos de inovação com eficácia. Como a capacitação de recursos humanos exerce papel crucial na promoção de processo de inovação, eu proponho assim quatro iniciativas para promover essa capacitação. Em primeiro lugar, articular os programas de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL com os programas de desenvolvimento de capacitação empresarial do CNPQ, como, por exemplo, o Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, o Programa RAI do CNPQ. Esse programa é destinado à inserção de mestres e doutores em empresas privadas e possuem potencial para gerar conhecimento com aplicação prática e, assim, eliminar o abismo usualmente existente entre a pesquisa científica e tecnológica feita pelas instituições de ciência e tecnologia e a fabricação bem-sucedida de produtos industriais feitos pelas empresas. Ademais, programas desse tipo contribuem para a definição de estratégias de inovação mais disruptivas. Em segundo lugar, recomendo a secreção por parte da ANEEL um programa nos moldes do Programa de Formação de Recursos Humanos, coordenado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse programa, ele tem tido sucesso em capacitar recursos humanos para trabalhar em inovação especificamente no setor de petróleo. Em terceiro lugar, propõe-se também a articulação da ANEEL com a RELAI, que é a Rede de Laboratórios Associados do Inmetro para Inovação e Competitividade. Como o Inmetro é o órgão pelo qual passa a aprovação de todos os produtos comercializados no Brasil, essa articulação possui potencialidade de contribuir para o desenvolvimento de inovações que estejam dentro das regulamentações necessárias para atingir a etapa comercial. A instrumentação dessa articulação pode ser feita por meio da celebração de um convênio de cooperação institucional com o Inmetro e a adição de valor também nos critérios de avaliação dos projetos da participação de laboratórios ligados ao Programa RELAI. Finalmente, em quarto lugar, propõe-se uma articulação com o INPI para que se possa dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas instituições de ciência e tecnologia e pelas empresas do setor elétrico mediante concessão de incentivos a projetos de pesquisa científica e tecnológica de inovação que gerem patentes. Isso é importante para reduzir as incertezas acerca da apropriação dos resultados dos projetos de inovação. Então, são essas as minhas contribuições para a proposta de aprimoramento do programa de P&D da ANEL. Muito obrigada. Senhora Renata, é corrigir o nome dela porque eu tinha na hora de chamar, eu chamei Renata Laroveri. Eu vi que ela falou Renata Laroveri. Então, muito obrigado, senhora Renata. E aí, a gente passa agora a palavra para a última apresentação do GESEL. O GESEL mandou bastante contribuição. Muito obrigado, viu? A gente passa, então, agora para o André Alves. Meu nome é André Alves, eu sou pesquisador do GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico da FRJ. As contribuições de aprimoramento ao programa de P&D da ANEL a serem apresentadas nesse vídeo, elas são resultado de um projeto realizado justamente no próprio programa de P&D da ANEL, um projeto que é chamado Avaliação do Programa de P&D da ANEL e Formulação de Propostas de Aprimoramentos. Esse foi um projeto desenvolvido pelo GESEL e pela Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos e Inovativos locais, a Rede SISTE, que são grupos pertencentes ao Instituto de Economia da UFRJ. Além disso, o projeto contou também com o apoio dos grupos EDP, CPFL, Energiza, AES Brasil e EMEL. As contribuições aqui desse vídeo, elas vão estar associadas a uma articulação institucional do programa e ao estabelecimento de prioridades estratégicas com grande potencial para elevar o programa de P&D da ANEL a um novo patamar. Uma dessas contribuições é a criação de um plano de inovação para o setor elétrico. Esse plano deve indicar as ações de inovações a serem promovidas no setor, buscando articular os interesses de todos os atores envolvidos. Esse plano, mesmo não sendo impositivo, ele deve sinalizar as áreas de atuação e os temas de pesquisa, desenvolvimento e inovação em um horizonte de tempo previamente estabelecido, que pode ser, por exemplo, de cinco anos. A formulação desse plano deve garantir alta representatividade do setor e por isso deve contar com a participação de empresas de geração, transmissão, distribuição, possivelmente através das suas associações de representação, empresas fornecedoras de bens e serviços, também possivelmente através das suas associações de representação, instituições científicas e tecnológicas que atuam no setor, órgãos públicos do setor elétrico, por exemplo, a ONS, a EPE, a própria ANEL, órgãos de fomento industrial, como por exemplo, BNDES, FINEP, Embrapi, além de entidades representantes dos consumidores e representantes da sociedade segura. A ideia é, então, a construção de uma visão de futuro compartilhada do setor, com desafios, objetivos, opções, escolhas, e em função dela a determinação das chamadas missões ou prioridades estratégicas para o setor elétrico. Uma outra contribuição, ainda no âmbito desse projeto, é a criação do chamado Observatório de Inovação do Setor Elétrico. Esse observatório deve possuir um corpo de profissionais com capacidade para monitorar aos níveis nacional e internacional as competências e tendências tecnológicas que sejam relevantes para o setor elétrico brasileiro. Por um lado, a instância deve construir um canal de comunicação entre a ANEL e os demais agentes de inovação. Por outro lado, o Observatório de Inovação deve subsidiar e intermediar o processo de formação dessas redes de inovação com a finalidade de promover inovação nas áreas consideradas prioritárias. As funções a serem desempenhadas por esse observatório dão, então, a essa instância um conhecimento privilegiado sobre atores e conteúdos estratégicos do setor elétrico. Além disso, esse observatório deve alinhar a estrutura de incentivo e avaliação do programa de P&D da ANEL às diretrizes do plano de inovação do setor elétrico que foi apresentado anteriormente, até como forma de promover o plano, avaliar, acompanhar e divulgar a evolução desse plano. O outro ponto que nós gostaríamos de trazer como contribuição é o escopo do programa de P&D da ANEL que deve ser flexível ao ponto de possibilitar e até incentivar a formação de redes abrangentes e flexíveis de inovação. Ou seja, que essas redes possam se reestruturar ao longo da execução dos planos de inovação permitindo, por exemplo, que eventualmente empresas assumam a centralidade nas etapas de introdução das inovações do mercado e na exploração comercial. Dessa forma, você tem uma maior liberdade para a alocação de recursos de acordo com as prioridades de cada etapa. Ficaria possibilitada também a entrada e saída de parceiros ao longo do desenvolvimento do projeto, além de tornar mais flexível a negociação dos direitos de propriedade intelectual e o reconhecimento de gastos com atividades como, por exemplo, a mobilização de startups. Essas são algumas das nossas contribuições para a proposta de aprimoramento do programa de P&D da ANEL. Muito obrigado. Obrigado, André. A gente passa agora, então, para o Márcio Baroni, que é o representante da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica da Abrat. Apresados, bom dia. Meu nome é Márcio Baroni, represento hoje a Abrat, Associação Brasileira das Transmissoras de Energia Elétrica. Gostaria de fazer uso da palavra para apresentar alguns pontos que consideramos relevantes no documento AIR, Análise de Impacto Regulatório, mais especificamente sobre as alternativas apresentadas nesse documento. As transmissoras de energia elétrica analisaram o documento e consideram muito importante a desburocratização, apresentada nas alternativas POC e A3P. Consideramos que a alternativa de manter como está ou simplesmente adicionar o conceito de inovação ao programa de pesquisa e desenvolvimento atual menos favoráveis a essa desburocratização. Cumpre destacar que o processo de gestão, execução e comprovação dos projetos de pesquisa e desenvolvimento apresentam burocracia razoavelmente elevada. Como exemplo, o REFP, Relatório de Execução Financeira do Projeto e o XML Final, que são documentos onde exigem um detalhamento muito grande de todos os custos, por exemplo, realizados, desde centavos aplicados em pequenos materiais de consumo ou variações de impostos, até equipamentos de grande monta que podem chegar a centenas de milhares de reais. hoje todos esses gastos são tratados de forma igual nesses documentos. Entendemos como necessário a desburocratização desses processos gerando maior efetividade e aplicação dos recursos humanos onde se realmente pretende-se gerar resultado na inovação. A análise dos programas e não mais por projeto como proposto nas alternativas POC e E3P nos parece mais favorável e sinérgica a esse propósito de desburocratização e maximização da eficiência. Outro ponto relevante é a manutenção da autonomia das empresas de energia elétrica sobre os seus programas de pesquisa. Hoje, as empresas têm a capacidade e a permissão de identificar localmente gaps tecnológicos e promover por meio de pesquisa e desenvolvimento e inovação melhorias nesses processos e equipamentos. Posto isso, cabe destacar que independente da alternativa adotada pela ANEEL, é muito relevante que seja mantido essa autonomia das empresas. Podemos projetos e programas das empresas de energia elétrica estarem consonantes com as estratégias apresentadas pela ANEEL ou com as estratégias apresentadas pela própria empresa de energia elétrica. Agradecemos a oportunidade de participação e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado, Barone. E aí, realmente, a verdade, a gente está tentando trabalhar nesse sentido de desburocratizar e dar resultados no P&D. Muito obrigado pelas suas contribuições. A gente passa agora para a diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, que é a senhora Giana Sagazio. Olá, eu sou Giana Sagazio, diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria. Desde 2000, o regime de investimento obrigatório para pesquisa e desenvolvimento das empresas do setor elétrico tem papel importante no desenvolvimento não só do setor, mas também da área científica e tecnológica do país. E alguns estudos demonstram isso. Recentemente, foram analisados os resultados do programa de P&D regulado pela ANEL e os dados sugerem que a sua performance tem sido bastante satisfatória no âmbito da ciência e tecnologia, porém, bem mais comedida no que se refere ao incentivo à inovação. Como demonstrado em uma avaliação do IPEA, há um baixo desempenho do programa em termos de alavancagem de produtos e serviços inovadores nas empresas. Diante disso, acreditamos que é importante o aprimoramento da regulamentação a fim de aplicar os princípios constitucionais e os conceitos legais de inovação. A flexibilização da regulamentação permitirá uma maior integração entre os atores do ecossistema de inovação, como as startups e os fornecedores do setor. Promover a maior cooperação e interação é central para tornar o nosso ambiente de negócios mais dinâmico e amigável ao empreendedorismo e à inovação. Além disso, as modificações propostas ao regulamento possibilitarão outros dois pontos importantes. Primeiro, que a sociedade acompanhe os resultados do programa por meio de indicadores de desempenho e o uso de forma ampla dos diversos instrumentos de inovação. Acrescentamos que essas mudanças representam uma janela de oportunidade para enfrentar outros desafios estratégicos do setor elétrico. A utilização do investimento obrigatório de mais de uma concessionária para a solução de problemas transversais às empresas. Assim, haveria mais condições para programas e projetos mais robustos e de longo prazo, que têm alto custo de implementação. Vivemos um momento crítico em que os cortes no orçamento público de fomento à ciência, tecnologia e inovação se intensificam a cada ano e diminuem a capacidade de investimentos em projetos de maior risco tecnológico, não apenas do setor elétrico, mas de todo o setor produtivo. Portanto, iniciativas como esta para facilitar a destinação de recursos em áreas estratégicas, como é a de energia, devem ser defendidas. A mobilização empresarial pela inovação, movimento coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, há 13 anos trabalha pelo fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. A MEI apoiou a inserção da inovação na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 85, assim como a elaboração e reglamentação do novo marco legal de CTI, como formas de impulsionar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas brasileiras. Entendemos que as mudanças apresentadas trarão maior efetividade e resultado para o investimento das empresas do setor elétrico. é urgente alçar a inovação ao primeiro plano nas estratégias de desenvolvimento econômico e social, sobretudo diante dos atuais acontecimentos com impacto no cenário global. Sem medidas assim, o ecossistema corre sério risco de entrar em colapso, com impactos negativos para a economia e para a sociedade brasileira. Obrigada. Agradeço a senhora Giana por ter apresentado de maneira bastante clara e bastante didática a contribuição da CNI. Muito obrigado, viu? A gente passa, então, para a apresentação do vídeo do senhor José Antônio de Souza Brito. Ele é gerente corporativo de pesquisa e desenvolvimento da Neoenergia. Vamos lá. Bom dia. Meu nome é José Antônio de Souza Brito, sou gerente corporativo de pesquisa e desenvolvimento da Neoenergia. A nossa contribuição na escolha de um modelo de novo regulamento para os programas de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico é no sentido de avaliar basicamente duas alternativas em relação às alternativas que foram propostas. Entendemos que são dois modelos que devem ser considerados, o modelo E3P, como foi estabelecido na nota técnica da ANEL, e a prova de conceito. Entendemos que esses regulamentos, a alteração desses regulamentos é bem-vinda, está atual com os normativos nacionais internacionais e também com a lei 13.243 em especial, também conhecido como o marco da ciência, tecnologia e inovação. Então, da nossa parte, é parabenizar a ANEL pelo trabalho realizado, pela proposição e, em especial, a equipe da SPE. Então, como dissemos, a alteração do regulamento é bem-vinda, no sentido de, efetivamente, propiciar mais inovação ao setor elétrico brasileiro, destacando-se as últimas fases do ciclo de inovação, as parcerias com o setor produtivo envolvendo o desenvolvimento de produtos, processos e serviços, não só como desenvolvimento, mas também como aperfeiçoamento. Em síntese, a alteração do regulamento é bem-vinda. Com relação aos modelos propostos, entendemos que o modelo idealizado é o modelo E3P. No entanto, no nosso entendimento, alguns pontos não estão claros e merecem um maior aprofundamento. A questão da definição da estratégia por parte da ANEL, não está clara a participação do setor elétrico brasileiro no sentido de definir em conjunto com a ANEL essa estratégia. que a gente julga extremamente irrelevante e a participação das empresas. Uma outra questão diz respeito às métricas que não foram estabelecidas neste momento e que seriam definidas posteriormente. E também a questão da transição. A gente está no modelo, está mudando para um modelo, estaria mudando para um modelo idealizado sem umas regras de transição. Se preocupa as regras de transição considerando principalmente com a medida provisória 998 e a proposta da regulamentação por parte da ANEL, para as empresas que possuem um portfólio maior de projetos, haverá nos próximos anos poucos recursos para desenvolvimento de projetos novos. então, nesse sentido, digamos, é um ponto de atenção você aplicar um regulamento novo sobre um portfólio de projetos que está em andamento. Então, nesse sentido, a regra de transição é relevante. Entendemos que a prova de conceitos seria, digamos, uma espécie de regra de transição para a implantação desse modelo E3P. Isso na ausência de uma regra de transição para esse modelo E3P. Então, julgamos, considerando todos esses aspectos que eu mencionei, que a prova de conceito para aplicação e verificação dos conceitos, das métricas, seria, digamos assim, a opção, neste momento, que julgamos prudente para fazer essa transição do modelo atual vigente que, no nosso entender, já está ultrapassado para esse modelo mais atual e mais condizente com a própria legislação. Então, essa é a nossa contribuição muito obrigado. Agradeço, senhor Zé Antônio, muito obrigado pelas suas contribuições e aí, principalmente, precisa tocar nessa questão da transição de um modelo para o outro, que já foi abordada aqui também por outros expositores e que, com certeza, é algo que a gente vai precisar analisar com cuidado, a gente vai precisar se debruçar sobre essa parte da transição. A gente passa, então, para o vídeo do senhor Ricardo Vidinich, que é presidente do Conselho de Consumidores da Coppel Distribuidora. Global, estendo os meus cumprimentos aos participantes desta mesa diretora, particularmente, doutor Paulo Luciano, superintendente da SPA e seus colaboradores. Eu sou Ricardo Vidinich, presidente do Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição, que atende a 4,7 milhões de consumidores de energia elétrica. Olhamos por três questões fundamentais advindas da Lei 8.631, qualidade do fornecimento, modicidade tarifária e serviços adequados prestados ao consumidor final. nesta audiência pública, o objetivo é o aprimoramento pela aplicação de princípios constitucionais dos conceitos da palavra inovação que não estão refletidos nos programas de P&D da ANEL. Na última semana de janeiro, participei em Davos do Fórum Econômico Mundial. Só pude participar por questão da pandemia e porque ele foi transmitido totalmente virtual para o mundo. Essa palavra inovação esteve em todas as discussões. Notadamente na questão da própria desenvolvimento de uma vacina que levou menos de um ano para ser desenvolvida quando era feita em dez anos. A palavra inovação também esteve nas discussões de Larry Finn, que é o CEO da BlackRock, que é o maior investidor de empresas do mundo. E também o maior investidor individual na Coppel e também na CEMIG. E a palavra dele era inovar. Inovar o quê? Na discussão sobre desenvolvimento de tecnologias para reduzir os editos de geração de carbono de metam. São direitos fontes, mas se fala em desenvolver fontes econômicas de energia e desenvolver novas tecnologias de eficiência energética. Também Larry Finn discutiu com o Massa o CEO do SoftBank, que é a maior empresa de desenvolvimento de tecnologia do Japão, o conceito de inovação nos quais estão prevendo investimentos de 60 trilhões para os próximos anos. Energia solar é um dos focos, durabilidade dos materiais está chegando a 80 anos e depois de feito o investimento o custo de operação é praticamente zero, porque o sol está gratuito. No futuro, esses equipamentos gerarão em corrente contínua, transmitirão em corrente contínua e serão consumidos em corrente contínua. além disso, a tendência de futura é que tenhamos veículos elétricos, autônomos e a produção em massa se inicia em dois anos. Na análise de impacto regulatório, a ANEL propõe três alternativas, das quais escolhe a alternativa 2 em função de sua análise, que é a alternativa E3P. Nessa alternativa, o grande foco é o estabelecimento do mapa estratégico definido pela ANEL. Concluindo, nós apoiamos a mudança proposta, entendemos que é importante o acompanhamento dos resultados e é importante que se concentrem os investimentos em temas prioritários e as metas devem ser modicidade tarifária e melhoria da qualidade do produto de energia elétrica, seja em continuidade do fornecimento, seja em melhoria da tensão e dos armônicos. entendemos que devem ser envolvidos os conselhos de consumidores. Atenção e desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Muito obrigado. obrigado, senhor de Vidinich, pelas suas colocações. É sempre muito importante, muito bom a gente ouvir a voz dos consumidores. Então, agradeço ao Vidinich por ter participado dessa audiência pública, ele está sempre presente nas nossas audiências. Muito obrigado. A gente queria agora apresentar o vídeo do gerente de inovação do grupo CPFL, que é o senhor Rafael Moya Rodrigues Pereira. Bom dia, prezados, tudo bem? Me chamo Rafael Moya e sou gerente de inovação do grupo CPFL. Agradeço a oportunidade e o convite desta agência para participar desta audiência pública, com vistas a contribuir com a CP74, com o objetivo de incorporar conceito de inovação no programa de P&D. A CP74 apresenta evolução no tema de inovação, trazendo propostas de inclusão de temas atuais. Entretanto, não prevê mecanismos para projetos com foco em agregação de novas funcionalidades ou característica a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Assim, sugerimos que seja permitido e reforçado esforços nesse sentido, com vista a gerar resultados práticos. Sobre os objetivos e resultados pretendidos, entendemos que, para temas estratégicos de interesse da ANEL e da sociedade, a prática de chamadas estratégicas deve ser mantida, pois fomenta a atuação conjunta na solução dos problemas. Também entendemos que a visão de portfólio deve considerar que o número de projetos nas fases finais de inovação depende do sucesso das pesquisas nas fases iniciais. Dessa forma, deve-se continuar permitindo investimentos nas fases iniciais de inovação para possibilitar futuros desenvolvimentos. Além disso, pelo funil normal de inovação, nem todas as ideias dos estudos se tornam produtos viáveis, é natural e espera-se que existam mais projetos nessas fases do que nas fases finais da cadeia. Adicionalmente, pelo fato de as concessionárias terem como atividade principal a prestação de serviços, é esperado o maior número de projetos focados em inovação de processos e testes de aplicação, como projetos de armazenamento e energia solar. E estes projetos, assim como descritos no apêndice A dessa CP, são enquadrados como pesquisa aplicada ou desenvolvimento experimental, inflando a quantidade de projetos nessas fases. Ainda que os resultados se desdobrem no futuro em novos serviços, novas empresas, criação de emprego, etc., esses indicadores podem não ser verificados até o período de encerramento destes projetos. Dessa forma, sugere-se a utilização de recursos para a medição e homologação de resultados de forma perenne, alinhada à gestão do programa. Isto é, na visão de portfólio pretendida pela ANEL, entende-se importante acompanhar os desdobramentos dos resultados dos projetos de P&D. Sobre as alternativas, entendemos que as alternativas E3P e POC são as opções que mais contribuem em busca do objetivo comum de alcançar resultados práticos com o programa de P&D. Para a alternativa 2, E3P, vemos como positivo a diversidade de instrumentos de inovação, a liberdade das empresas para definição e escolha do uso desses instrumentos e a gestão de portfólio e resultados globais. Enquanto que vemos risco de limitação e conflito na definição de estratégia e um aumento da complexidade para desenvolvimento de programas e projetos alinhando estratégia das empresas e do regulador, que merecem ser endereçados após essa consulta pública. Já na alternativa 3, POC, entendemos, por ser positivo, o teste gradual dos novos instrumentos de inovação, a liberdade para definição das estratégias de inovação e a avaliação por portfólio e resultados globais. Enquanto, vemos as incertezas do modelo regulatório no médio prazo e indicadores sugeridos demandando maior atenção. Nossa visão sobre os custos regulatórios é que, apesar de simplificação no processo de avaliação e reconhecimento do investimento, será necessária uma estrutura de gestão técnica mais robusta em detrimento de uma redução de burocracias de pouco valor agregado com buscas de anterioridade e auditorias individuais. No entanto, cabe ressaltar que nos parece necessário custos com avaliadores técnicos pelo regulador e auditorias contáveis para fiscalização dos investimentos anuais. Ademais, deslumbra-se de forma geral, com algumas exceções, custos adicionais para a elaboração do planejamento estratégico, gestão de portfólio, acompanhamento anual dos resultados, entre outras atividades. E, por fim, temos duas premissas para o programa de P&D. Pensar na adoção de instrumentos para provas de conceito, teste e validação de novas tecnologias. Aqui eu trago um exemplo de projeto, de situação que a gente vê esse instrumento sendo positivo. Um dos produtos desenvolvidos pela CPFL, o poste autoaterrado, foi amplamente testado, validado e mensurado todos os benefícios dentro do grupo CPFL. Mas a gente encontra barreiras e dificuldades para levar esse produto para as outras distribuidoras. Tendo a possibilidade do uso do recurso de P&D para compra, testes, validação e mensuração desses benefícios, a gente entende que as outras distribuidoras poderiam avançar mais rapidamente na adoção dessa tecnologia. E, por último, lembrar que a definição dos indicadores deve ser alinhada às estratégias e aos resultados pretendidos para cada instrumento de inovação. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, obrigado, Rafael, pelas suas contribuições. Você tocou na questão dos projetos existentes, que eu acho que está, de certa forma, ligada à parte de transição que a gente estava comentando, e num ponto muito importante, que é dos indicadores, que realmente a gente vai ter que tomar bastante cuidado para identificar e estabelecer indicadores que sejam bastante fáceis de serem controlados, reduzindo o custo e tal, como esses que você indicou, mas a gente vai avaliar com bastante carinho suas contribuições. A gente passa agora, então, para a exposição do senhor Maurício Gonçalves, que é representante do Sindicato das Indústrias de Energia e Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará. É o SIN de Energia Ceará. Olá, eu sou Maurício Gonçalves, represento nessa contribuição o Sindicato das Empresas de Energia do Ceará, o SIN de Energia Ceará. A reformulação das regras do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEL se faz de grande relevância para que não tenhamos um modelo desatualizado e que não responda aos anseios da sociedade e, principalmente, não consigam, por si só, ser incorporados dentro da dinâmica de operação e comercialização do mercado, resultando, assim, em mudanças positivas para o setor elétrico brasileiro. como forma de contribuição às quatro alternativas apresentadas, gostaríamos de trazer a reflexão que pare sobre todas elas para que haja um maior direcionamento em relação a dois eixos que são relevantes. O primeiro, em relação à pesquisa aplicada e à pesquisa básica. Acreditamos que o desenvolvimento de novas tecnologias por si só, ele não ocorre somente em ações de inovação ou, em sua maioria, em startups. Também pode ocorrer, mas, em geral, esse resultado é fruto, um subproduto de pesquisas anteriores e mais aprofundadas, haja vista que a grande maioria desses negócios são decorrentes de alunos ou jovens recém-formados que, assim, fizeram pesquisas nesses locais. Com isso, é importante pensarmos em uma modernização do tema, prevendo investimentos mínimos para esse tipo de pesquisa básica e aplicada, para que não nos tornemos somente consumidores de tecnologia, mas, sim, fazemos parte dessas concepções. O segundo eixo se refere à pesquisa desenvolvida em empresas. Pensando na dimensão de termos cada vez mais competitividade no setor e que tais tecnologias estejam inseridas no mercado para uso ostensivo e não somente em conclusões de projetos, o estímulo para início dessas pesquisas no âmbito das empresas, em parceria ou não com instituições científicas, são uma alternativa de grande relevância que poderiam ser previstas nessa nova regulamentação, conferindo, assim, uma maior perspectiva para os resultados efetivos inseridos no mercado e que haja um olhar mais estratégico das empresas para essa temática de IP&D, estabelecendo, assim, esses recursos não somente como uma única fonte de financiamento das pesquisas, mas sim um recurso que poderá ser somado a outros esforços financeiros em vista do desenvolvimento tecnológico efetivo e estruturado do setor elétrico nacional e se eu sou recebido. Olá, eu sou Maurício Gonçalves. Agradeço muito a contribuição do senhor Maurício e queria passar agora a palavra para o representante da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, a BVCAP, que é o senhor Humberto Matsuda. Olá, meu nome é Humberto Matsuda e eu venho em nome da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital nos manifestar acerca da consulta pública 011 de 2020. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer essa oportunidade e parabenizar a iniciativa da ANEL em tomar esse cuidado e dar essa abertura. é claro para a gente do setor de Venture Capital a importância desse tipo de oportunidade regulatória para participar dessas discussões da utilização desses recursos vis-à-vis o que já existe disposto divulgado na mídia e devidamente regulado com relação às questões da lei da informática, a lei do bem e também já imaginando a importância que a eventual instrução da ANEL vai repercutir com as outras agências que também têm interesse em, de alguma forma, apontar recursos que hoje são utilizados para P&D para atividades como a de Venture Capital. o que a gente espera dentro desse âmbito é a oportunidade de nos envolvermos de maneira mais efetiva nas discussões regulatórias dos mecanismos a serem implementados para que a gente possa, de fato, contribuir e efetivamente ajudar o setor. Diferente do que já aconteceu no passado, o que a gente tem visto é que, apesar de certos recursos estarem disponíveis potencialmente vis-à-vis a lei da informática, por exemplo, infelizmente, por falta de um detalhamento e uma precisão e um cuidado mais técnico, muitos dos gestores optaram por não acabar buscando esse tipo de recurso por se tratarem de recursos que forçariam tanto uma divergência ou até de uma certa forma uma incompatibilidade com a forma de atuação dos fundos. Então, de maneira geral, o que a gente busca é harmonizar o interesse público, o objetivo das políticas públicas com a operação dos fundos de venture capital de forma a fomentar a utilização e não a restringir o uso desses recursos. Dentro da própria associação, a gente já conta com alguns fundos corporates, fundos de iniciativa corporativa inclusive de empresas do setor energético e a gente vem trabalhando já de maneira bastante próxima para entender de que forma os gestores poderiam agregar valor a essa proposta. Portanto, nos colocamos à disposição dos senhores para ajudá-los e participar das discussões e construir em conjunto os mecanismos que mais viabilizariam o atingimento dos objetivos da política pública e da agência. Muito obrigado. Obrigado, senhor Humberto. É interessante essa audiência pública que a gente vê que o setor elétrico acaba tendo um impacto em diversas áreas da sociedade e essa audiência tem recebido contribuições de agentes mais variáveis. Muito obrigado, Humberto, pela participação de vocês. A gente passa agora então para o vídeo do senhor Carlos Eduardo Ribas que é diretor comercial da Lactec. Saudações a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Ribas, sou diretor comercial do Lactec. O Lactec é um instituto de pesquisa e tecnologia que nasceu do setor elétrico e já acumula um legado de mais de 400 projetos desenvolvidos e entregues para o setor elétrico. Trago aqui hoje dois exemplos de projetos que se transformaram em produtos. Um, desenvolvimento aqui com a Coppel e o segundo com a Neo Energia. Soluções que já estão efetivamente no mercado sendo adquiridas por vários agentes do setor entre funcionários de distribuição, transmissão e até geração de energia. Bom, o nosso objetivo hoje é realmente ajudar no aprimoramento do programa de P&D Anel e com relação a CP074, inclusive, considerando as sugestões já muito bem-vindas pela Anel, nós entendemos que o melhor modelo é um modelo que fica no intermediário entre a proposta 1 e a proposta 2, ou seja, a proposta 1 de PDI e a proposta 2 de produto. Bom, nesse sentido, nós entendemos que muito já se fez e muito já se desenvolveu em termos de produto e não podemos, na verdade, desapegar de soluções tecnológicas. Nem sempre aquilo que vai ser desenvolvido vai efetivamente terminar num produto como esses dois casos aqui. Temos, muitas vezes, soluções específicas para casos específicos. Até por quê? Por conta da heterogeneidade do setor elétrico. Se pegarmos, por exemplo, a maturidade técnica ou tecnológica da empresa, hoje, responsável pelo fornecimento de energia em Rondônia, ela é muito diferente da situação, por exemplo, da empresa de energia do Paraná, Santa Catarina ou mesmo do Rio de Janeiro. Os desafios são muitos e muito diferentes em alguns casos. Então, precisamos ter um pouco mais de liberdade nesse sentido. Com relação à expectativa, entendemos que o programa tem que ser menos burocratizado, temos que focar mais nos resultados e dar realmente grande valor valor a isso, pela iniciativa dos agentes e também, logicamente, pelo arrojo. Inclusive, já dei uma sugestão no passado, que é criarmos um prêmio de inovação da ANEEL. Isso faz todo sentido porque isso vai incentivar as empresas a buscar, inclusive, mais caminhos para prover a indução da inovação dentro dos seus processos e também a cultura da inovação dentro dos sponsors dos seus grupos. Bom, com relação ao que temos para propor, entendemos sim que o aprimoramento faz todo sentido e também entendemos que faz todo sentido falarmos aqui do futuro. O programa de P&D já acumula um legado de 20 anos de muito desenvolvimento. Então, para que consigamos aferir qualidade e também a representatividade do meio, também entendemos que faz sentido criarmos dashboards, ou seja, painéis com indicadores para daí, a partir de agora, qualificar melhor e logicamente que avaliar de forma permanente os projetos e logicamente o portfólio de projeto de empresa para empresa. Temos sim muitas empresas muito bem estruturadas, nós hoje como fornecedores e parceiros do setor conversamos com muitas empresas que já tem dentro da sua área de sustentabilidade toda uma área de gestão da inovação e eles têm sim colocado a inovação dentro da sua estratégia. Isso já se traduz num amadurecimento do setor. então a ideia realmente é dar continuidade a isso, mas dar ainda assim liberdade para que os agentes possam escolher logicamente os seus temas e logicamente aplicar bem o recurso considerando o ganho esperado que pode se traduzir em eficiência operacional ou ainda em algumas situações algum ganho econômico se os projetos efetivamente terminariam em produto. Nesse contexto tenho muito a contribuir, o Lactec que hoje também trabalha com startups que também é objetivo dessa consulta acho que sim é uma grande oportunidade porém o mundo de startups ele é muito recheado de ideias e as ideias precisam ser muito bem qualificadas para que o agente do setor possa sim dar vazão e até investir naquela oportunidade. E preocupa muito a questão de um investimento ou da liberalização do investimento sem muito critério para simplesmente apoiar startups. Acho que temos essa oportunidade que deve ser considerada no pipeline de projetos por outro lado os critérios tem que ser muito claros não podemos criar com recursos de P&D um venture capital para apoiar iniciativas de startups. As grandes e boas startups elas já conseguem alavancar recursos de forma autônoma então acho que a ideia é aproveitar ao máximo isso promover com mais rapidez aquela solução no mercado e aí logicamente aproveitar isso seja lá na frente com participações ou até uma alavancagem maior técnica da solução. Por ora essas são as nossas contribuições deixando claro que o programa de P&D é muito importante e precisamos sim dar manutenção e logicamente melhorar aquilo que se quiser necessário. Ficamos aqui à disposição contem conosco tem o Lactec à disposição de vocês. Muito obrigado. Daniel seu microfone está desligado desculpa meu microfone estava desligado aqui já voltou eu agradeço a contribuição do senhor Carlos Eduardo Ribas por ter enviado essa maravilhosa contribuição aí do Lactec inclusive com exemplos de produtos para que a gente possa pensar um pouquinho sobre ela e analisar com cuidado. A gente passa agora para o vídeo que é tem duas apresentações de apresentação de duas pessoas que é do Edgar Barassa e do Robson Cruz ambos são representantes da BC Consulting Bom dia aos colegas Daniel e outras partes interessadas que estão aqui conosco hoje primeiramente agradecer esse convite para dar essas contribuições para a audiência pública agradeço aqui no nome de Edgar Barassa também do Robson Cruz que está aqui conosco e hoje a gente fala de uma visão de um posicionamento da BCC empresa que nós constituímos e vamos lá Robson fique à vontade para colocar nossos apontamentos Obrigado Edgar para a gente de fato é muito importante poder estar com essas contribuições para essa chamada pública e em defesa daquilo que a gente acredita que deve ser a sequência dessa análise do impacto regulatório eu trago rapidamente um pouco dessa jornada que a agência teve com a edição da lei em 1991 no ano 2000 que foi alterada em 2015 que trouxe essa priorização de resultado de aplicação prática e ainda em 2015 através da emenda constitucional 85 de 2015 trazendo que o P&D é o desejável para o programa e aí a gente vai olhar que a performance ela é satisfatória quanto a ciência tecnológica quando a gente olha o programa de P&D mas ele é muito modesto em relação a incentivo e inovação trazendo resultados mais acadêmicos então pensando em como inserir de forma acelerada a inovação no setor elétrico a gente acredita que a alternativa número 2 que é colocada a alternativa número 2 que é o modelo E3P é o que se aplica para dar essa roupagem adaptada como um instrumento de inovação então para fazer a migração do programa de P&D para o programa de pesquisa desenvolvimento e inovação a gente tem atributos importantes com esse modelo E3P que vai preconizar com a abordagem que se tem a discussão da estratégia uma visão amplificada da visão de futuro onde se deseja chegar como se dá esse processo de inovação em linhas estratégicas para o setor elétrico que se desdobra nos 3Ps que é o portfólio programas e projetos de tal maneira que do ponto de vista de governança a agência ela pode atuar de maneira estratégica discutindo com o setor e desdobrando para o setor os projetos específicos ou essa atividade tática operacional com autonomia com esses novos players que além da academia e outras empresas podem ter startups outros organismos ou seja muito em linha com aquilo que é preconizado pela RISE que é a rede de inovação do setor elétrico trazendo celeridade trazendo significado trazendo visão para o programa considerando todos esses novos entrantes startups e outros players que tem uma dinâmica própria e com uma visão estratégica que sai de uma visão de projeto que é hoje para uma visão de estratégia uma visão de portfólio trazendo de fato essa capilaridade para que tenha autonomia os players e os executores de cada um desses projetos então fazemos a defesa aqui para a alternativa número 2 o modelo E3P e passo para você novamente Edgar beleza obrigado Watson por capturar muito bem o nosso posicionamento as nossas visões e apontamentos e desejamos de fato uma fantástica discussão aos membros da NER que seja muito frutífera do ponto de vista desse programa que é magnífico e que continue nesse caminho promissor como já vem sendo abraço Obrigado ao pessoal da ABC Consulting ao Edgar e ao Robson e a gente passa agora para o vídeo do senhor Guilherme Cardin que é representante do Instituto de Pesquisa IAT Meu nome é Guilherme represento o Instituto de Pesquisa chamado IAT em Recife Pernambuco agradeço a oportunidade de participação e parabenizo a ANEL pela elaboração do material que subsidia essa audiência Bom o material parte da premissa de que o regulamento atual tem levado a resultados mais científicos e acadêmicos e uma vez que boa parte das empresas foca no cumprimento regulatório há naturalmente uma inversão dos meios pelos fins o desafio portanto é criar uma regulação onde para se atingir o cumprimento regulatório a empresa passe necessariamente pelo alcance desses fins pretendidos a alternativa 2 é elencada no material como aquela que melhor atende aos objetivos buscados nota-se claramente uma ânsia e um desejo para que os projetos gerem produtos com inserção de mercado o que de fato deve ser buscado mas como um objetivo preferencial e não como um objetivo exclusivo para isso a definição dos critérios de avaliação vai exercer um papel fundamental alguns pontos de atenção no estabelecimento desses critérios podem ser alencados como por exemplo avaliação dos investimentos de fato como um portfólio e não de projetos individualizados eu costumo fazer uma analogia com as categorias de base por exemplo do clube de futebol o que fazemos hoje fazendo uma analogia com o P&D Anel é uma avaliação de atleta por atleta e aí talvez de 100 atletas avaliados a gente vai perceber que 95 não teve o sucesso profissional só que se avaliarmos que desses 5 que tiveram sucesso estão entre eles um Neymar um Robinho um Ganso um Diego enfim a percepção de sucesso certamente será outra então é importante que a avaliação seja feita pelo portfólio numa janela de 4 a 5 anos pois isso certamente trará uma melhor avaliação e percepção dos resultados do programa um outro ponto muito importante seria como de fato reconhecer premiar ou beneficiar aquelas empresas que estão realmente atingindo sucessivamente esses objetivos de levar os produtos para o mercado porque a regulação atual simplesmente faz o reconhecimento dos investimentos em P&D nesses casos talvez algum tipo de classificação ou ranqueamento que traga esses benefícios lógico tudo dentro de uma regulação que garanta a isonomia entre os agentes mas certamente seria um elemento que impulsionaria e faria com que as empresas percorressem os investimentos no projeto até a chegada da inserção de mercado o que muitas vezes não ocorre por decisões de mudanças de diretoria os investimentos são descontinuados então como privilegiar premiar ou beneficiar aquelas empresas que continuam e seguem a cadeia de inovação até o final bom um outro aspecto importante seria o perfil dos profissionais que compõem essa equipe dos projetos certamente nas fases finais da cadeia de inovação serão requeridas algumas competências de negócio de gestão de mercado e muitas vezes os perfis puramente técnicos não trazem essas competências para as equipes e para os projetos portanto talvez a criação de uma nova figura dentro da equipe além do coordenador e do pesquisador algo como um gestor ou um acelerador de negócio possa fazer com que esses projetos e esses produtos cheguem de fato a inserção de mercado um cuidado especial aos indicadores de retorno sobre investimento pois retorno sobre investimento do projeto ou retorno sobre investimento do portfólio em que janela de tempo enfim são elementos importantes para quem não se acabe direcionando a projetos apenas de inovação incremental ou de curto prazo em detrimento a projetos com retornos em prazos maiores mais inovação radical enfim mais significativos e por fim como fazer com que de fato a regulação atraia e favoreça a participação dos fabricantes nos projetos vemos que a pura menção a essa finalidade não garante que isso ocorra vire o exemplo das fases finais da cadeia de inovação que 10 anos depois de criadas a gente percebe que apenas 10% dos investimentos se concentram nessas fases talvez haja carência de alguns elementos o que pode ocorrer também para a participação dos fabricantes obrigado e fico à disposição para maiores discussões sobre o tempo eu achei muito interessante a comparação que o senhor Guilherme fez dos projetos com jogadores de futebol apesar de eu não entender nada de futebol a comparação foi muito interessante e o Guilherme explicou direitinho acho que foi ótimo muito obrigado pela sua contribuição a gente passa agora então para o nosso último vídeo de contribuição para essa audiência pública que é do senhor Vladimir Miranda representante do Inesc Bom dia o meu nome é Vladimir Miranda sou professor universitário estou aqui na qualidade de presidente do Inesc P&B Brasil para dar o meu contributo vou compartilhar a tela e portanto só um momento por favor o Inesc P&B Brasil é uma associação de universidades públicas brasileiras e como uma pessoa jurídica ela está enquadrada dentro do espírito do novo marco legal do ensino superior mas é esta capacidade da associação de multa institucional para executar projetos de P&B que vem dentro do espírito correspondente ao espírito da rede de inovação para o sistema elétrico que a AMEL em boa hora tem promovido as nossas mensagens são três não há tempo para falarem mais a primeira mensagem é que no novo sistema de gestão de P&B as universidades e instituições de pesquisa deveriam ser reconhecidas como parte do sistema e não como entidades externas afetadas a inovação faz parte do próprio processo de negócio das empresas e os atores que são instituições de pesquisa ou universidades esses atores precisam de ter a sua relação com as empresas regulada e são a parte fraca porque são a parte que não tem poder negocial na relação com empresas e portanto o sistema que seja promovido para a ANEL deveria cuidar da gestão desses equilíbrios aliás dentro do espírito da nova missão da ANEL em segunda mensagem é que o sistema histórico produz uma forte subsidiação cruzada do sistema universitário para as empresas o que é um contrassenso de dizer que temos um sistema no Brasil que faz com que as universidades subsidiem as empresas isso acontece porque é porque os projetos de PIDE são pagos abaixo do preço de custo porque não contemplam pagamento nem de custos estruturais nem de custos de propriedade intelectual e quando isso assim é temos uma drenagem de recursos públicos do orçamento da educação para subsidiar custos da empresa que são os custos estruturais que devia pagar embutidos no preço do projeto então o novo quadro do PIDE deveria contemplar mecanismos regulatórios que levassem a uma negociação e uma contratação de projetos de pesquisa pelo menos ao preço de custo e a terceira mensagem é que é uma ocasião ótima para uma mudança de paradigma abandonando a ideia antiga de financiamento de projetos para uma ideia de contratação de projetos a contratação tem objetivos tem resultados verificáveis e é paga em face dos resultados o financiamento é paga por variáveis de processo isto é quantas horas gastou quantas viagens fez esse é um processo arcaico e que desincentiva o sistema universitário e o sistema científico a ter ganhos de eficiência ora o sistema científico eficiente é toda a vantagem toda a conveniência para as empresas porque é que é um desincentivo porque qual é o incentivo que tem uma universidade em produzir o mesmo resultado com economia de processos se ao usar menos recursos vai receber menos dinheiro não há nenhum incentivo para a universidade se otimizar isso é mau em consequência é mau para as empresas e portanto o novo modelo de gestão de PID deveria levar a que a ANEL regulasse um modelo de contratação por objetivos ou por entregáveis e pagamento por verificação dos resultados e não um modelo de microgestão administrativa isto daria enormes economias de custos regulatórios e economias de custos estruturais quer para as empresas quer para as instituições que diriam uma redução enorme da carga administrativa associada a um projeto então em resumo três mensagens reconhecimento das universidades como parte do sistema regulado evolução dos projetos de PID de modo a que haja um pagamento que não seja abaixo do preço de custo e transição para um modelo de contratação por objetivos ou entregáveis e abandonando a verificação de variáveis de processo que são a atividade com este completo a minha contribuição esperando que estes pontos mereçam reflexão da parte da ANEL e desejamos que este processo seja concluído com muito êxito muito obrigado muito obrigado eu que agradeço as suas palavras senhor Vladimir a nossa colega Carmen tinha comentado antes da variedade de contribuições que a gente teve nessa audiência e que teve contribuições de diversos agentes do setor elétrico fora do setor elétrico da academia de laboratórios de associações de pessoal de investimento de todas as áreas e a Carmen comentou que era dos diferentes sotaques também já tinha tido todo o sotaque do Brasil e aí foi ótimo fechar o senhor Vladimir que teve mais um sotaque que estava faltando ainda para a nossa gama de contribuições muito obrigado viu encerradas todas essas exposições que a gente teve aqui tão ricas né informo que as contribuições realizadas vão ser analisadas pela agência antes da tomada de decisão que vai ser feita por meio de uma norma que vai ser publicada ainda no futuro próximo né eu queria lembrar que essa audiência pública está vinculada a uma consulta pública que é de número 074 de 2020 essa consulta ainda está com prazo de contribuição aberto então vocês podem enviar documentos por meio dessa consulta até o dia 22 de fevereiro basta entrar lá no site da anel anel.gov.br na área de participação pública e procurar pela consulta pública número 074 de 2020 e só antes de finalizar eu queria agradecer novamente a equipe da SPR e parabenizá-los pelo excelente trabalho lembrar eles também vão ter muito trabalho pela frente com todas essas contribuições tão ricas que a gente está recebendo durante essa audiência e durante essa consulta eu queria parabenizar todos eu não sei se eu vou esquecer o nome de alguém mas vou tentar citar todos aqui que é o Aurélio a Carmen o Fernando o Fábio o Lucas o Ailson o Márcio e o Gabriel Mendes também que foi o estagiário eu acho que citei todos evidentemente também o superintendente que é o Paulo Luciano que conduziu o trabalho muito obrigado a todos vocês e parabéns pelo trabalho e aí também precisava agradecer o pessoal que organizou esse evento de maneira tão magnífica o pessoal de áudio e vídeo o Fabrício o Irã e o Luiz o Luiz Sérgio que eu acho que acompanharam a gente mas também tem o Davi e o Diego o Fernando da SMA que foi o secretário o pessoal da assessoria institucional da diretoria a maravilhosa Andressa a Camila a Fernanda a Isabelle a Luciana o Sérgio muito obrigado a todos vocês pelo apoio e por último queria agradecer a presença de todos os senhores e senhoras que contribuíram nessa audiência que acompanharam as discussões aqui e que vão ainda contribuir na consulta pública muito obrigado por tudo então eu declaro encerrada essa reunião virtual tenham todos uma boa tarde e que vai ter uma boa tarde A CIDADE NO BRASIL